Então, esse é o Acelo 2022, creio que não mudou nada do 2020 e o 2021 E esse é o computador de bordo Bora lá ver as funções Olha aí, a função básica, essa aqui Vamos lá Aqui você vê o consumo instantâneo Pressão do turbo A meta do consumo Consumo com o veículo parado Aqui a velocidade máxima Vamos partir para a outra aqui Aqui você vê a quantidade de combustível que tem no tanque Aqui o tanque do Arla Nível do óleo Aí a pressão Temperatura Aqui o tempo de operação do motor Bateria Aí vamos passar pelo outro Aqui o desligado Aqui nenhum evento Aqui é o ajuste Ajuste de hora Ajuste de unidades Ajuste de idioma Ajuste de tela Iluminação Vamos passar para o próximo Aqui informação do dia Aqui é a data, hora, mês e ano O horário E quantos graus está Modômetro Aqui é a viagem iniciada Viagem 2 Informação Pronto Vamos partir para o próximo Consumo Esse daí É isso aí É o básico E para não dizer que vem Que vem básico de tudo Aqui é o Onde que faz a função Aqui E para não dizer que é básico Básico de tudo Perde, perde, perde Muito para o delivery Viu Para não dizer que é básico Básico de tudo Ó Vem com ar-condicionado Vidro elétrico Nem pensar É aqui mesmo É na manivela Fazer um exercíciozinho aqui Para ficar bonito